O Flamengo A O Flamengo A O Flamengo A O Flamengo A o teste de partida rápida. Onde irá anunciado partida rápida, atenção para levantar da bandeira, e após ser alhado o cidadão de saia, ok? Lembrando o procedimento de partida rápida. Alto Flamengo, Botafogo. Botafogo alto. Botafogo alto. Vai, um pouco. Avante. Flamengo, uma remada avante. Trampo, uma remada avante. O Flamengo baixo não mantém. Trampo, avante. Flamengo da Rayaquara. Avante. Avante, um pouquinho avante. Alto. Botafogo alto que avante. Alto. Flamengo da Rayaquara. Um pouquinho avante. Um pouquinho avante. Auxão, névo? Autop. Morte, morte, morte. Faltida rápida. Morte. Atestão. Feito! Vamos lá. 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 Vamos lá.